Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de março. Bom, pessoal, vou pedir desculpa pra vocês por esse grande contraste de luz, mas esse é o único horário que eu podia gravar e tá uma luz muito forte aqui fora. Ainda vou dar um jeito na iluminação nova aqui, do apartamento novo. Conto com o apoio do pessoal do Catarse nos próximos meses pra ajudar a comprar novos materiais, pra melhorar a produção de conteúdo aqui. Se você tá disposto a ajudar financeiramente o B de Barbárie, dá uma olhada no catarse.me barra B de Barbárie, vai estar o link aqui no comentário fixado. Você pode ajudar o canal a partir de R$8,00 mensais, é bem tranquilinho, mas também ajuda muito se você divulgar o canal pra outras pessoas. Estamos muito perto, faltam 100 pessoas mais ou menos no momento que eu gravo esse vídeo, de chegar em 9 mil seguidores e seria muito legal ter esses inscritos por aqui também pra continuar trocando as ideias sobre literatura com vocês. Vamos lá, o mês de março foi o mês que eu patinei bastante nas minhas leituras. Eu li bastante ainda assim, mas muitas leituras que eram mais rápidas, as leituras que exigiram um pouco mais de mim ficaram pra trás e porque eu não tava no momento numa vontade de ler como é a minha média aqui em casa. Então, tá um pouquinho diferente, eu acho, assim, essa pilha de livros, né? O último livro que eu li, por acaso tá aqui em cima da pilha, é o A Criança em Ruínas, do José Luiz Peixoto. Eu li ele porque agora no mês de abril, dia 15 de abril, a gente vai ter um encontro com o José Luiz Peixoto virtual pra falar sobre os livros que ele publicou pela Dublinense. E eu já havia lido, então, O Morreste-me, O Caminho Perfeito, O Regresso à Casa, os três estão resenhados aqui no Bê de Barbárie, e os únicos dois que me faltavam era, então, O A Criança em Ruínas, que eu já tinha aqui em casa, inclusive eu fui recentemente num evento com o José Luiz Peixoto aqui no Brasil e consegui pegar o autógrafo, esse aqui eu comprei no dia do autógrafo lá na livralia Megafauna, aqui o marcadorzinho, vou até tirar. Só que, assim, esse livro aqui é um livro de poesias, e eu não sei se eu vou falar só dele, talvez se eu conseguir terminar o Nenhum Olhar, eu faça uma resenha dupla porque eu acho que só ele, eu não tenho muito o que dizer, mas eu achei ele um livro mediano, ele vai tratar de temáticas como a questão familiar, a saudade, o luto e esse núcleo que a gente tem afetivo, né, desde a infância. Tem alguns poemas muito bonitos, mas eu acho que, de modo geral, ele usa recursos que eu acho que são muito batidos e não inova muito, não que seja necessário inovar, mas eu acho que é preciso ter uma voz muito própria ou inovar na sua literatura, e eu acho que a poesia do José Luiz Peixoto, ela não se anuncia como a do José Luiz Peixoto. Então, isso me afasta um pouquinho desse livro. Gosto muito mais, por exemplo, do Caminho Imperfeito, recomendo demais esse livro pra vocês, e convido também, né, quem já leu 1, 2, 0, mas quer conversar com o José Luiz Peixoto no dia 15 com a gente, eu sempre explico direitinho lá no Instagram, então vocês podem me chamar no arroba de barbari, barbari, como funciona, eu mando o link pra vocês, é via Google Meet, então é tranquilinho de participar, e se você não tem Instagram, quiser conversar comigo aqui nos comentários, eu dou um jeito também de mandar pra vocês o link, tá bom? Não fiquem de fora. Para o Clube Dubli, que a gente mediou, em março, a gente leu um livro que tem um título de trocadilho aí, que é o Mobiliário para uma Fuga em Março, da Mariana Borges. Esse livro aqui eu não sei quando vai sair resenha dele, porque eu tô tendo dificuldade de pensar em como dizer pra vocês sobre esse livro, sem dizer o que eu achei o mais interessante, que é uma virada que tem nessa história, então eu não quero entregar demais pra vocês quando eu falar dele, por isso eu tô pensando muito bem em como falar. Mas a princípio ele vai ter uma narradora que vai falar sobre essa sua vontade de sair da casa dos pais, então ela fica desde o começo dizendo que assim que acontecer tal coisa, ela vai sair de casa, que assim que puder, ela vai sair de casa. E no meio desse planejamento dela, ela também vai passar por flashbacks pra contar pra gente sobre essa vida, e aí ao longo do livro, a gente vai compreender muito do porquê ela quer sair desse lugar. O que eu achei muito encantador na literatura da Mariana é que ela usa um jeito não convencional de escrever o livro, então algumas páginas têm só uma frase, outras se parecem com um poema, outras têm uma quebra super diferentona que você não consegue entender muito bem o que é. Eles chamam de romance e poesia, né, quando vão falar sobre esse livro, a Dublinense, mas eu não sei muito bem como classificar, então me agarro a essa possibilidade, né, aqui ó, por exemplo, parece que um lado é prosa e o outro é poesia, e o livro é inteiro assim. Inclusive, ele tem uma leitura muito rápida por causa disso, e mesmo assim, por exemplo, eu estava com uma ressaca literária horrorosa quando eu estava lendo ele, e eu fiquei travada na metade, mas eu tinha certeza que não era por causa do livro, que era por minha causa. Ali eu me afastei dele e falei, não vou ler por um tempo, e aí quando eu retornei, eu li de uma vez, assim, vorazmente, eu estava de madrugada, e aí acontece essa virada que eu contei pra vocês, eu não conseguia parar de ler, então eu fiquei encantada, esse aqui é o livro de estreia da Marana, tive a oportunidade de conversar com ela no clube Dublin, em março, e foi muito gostoso, a Marana tinha de referências, ela conversa muito bem, então foi muito bom pra quem leu o livro e participou, ou mesmo pra quem estava curioso pelo livro, mas não conseguiu ler, de despertar esse interesse. Pausa na seriedade desse vídeo, pra mostrar pra vocês, o novo integrante aqui de casa, o Chico, olha lá Chico, olha as pessoas novas, pede pra eles darem um like no vídeo, pede pra se inscreverem no canal, você acha que você vai cair, meu amor? Você não vai cair, eu tô te dando apoio. Deixa eu te colocar na mesa então. Tava gravando, e ele tava miando aqui na porta, então deixei de abrir aqui pra ele. Ele é o novo integrante aqui de casa, o Chico tem só dois meses, mas ele é um super querido, super arteiro, adora comer meus livros, e de vez em quando tenho postado lá no Instagram algumas peripécias desse pequenininho. Depois, pra um super especial, que eu e a Tati Leite, do canal Valer um Livro, estamos preparando, junto com a Estrutura Relicário, pro projeto hispanohablante, eu li Eice Ruaz, da Sarah Gadiardo. Esse livro aqui, eu comprei ele ano passado, quando ele tava, não me recordo se ano passado ou ano retrasado, porque agora na pandemia a gente perdeu a noção de tempo, né? Mas eu comprei ele na pré-venda, e esse livro aqui, ele fez 50 anos no ano que ele foi lançado pela primeira vez no Brasil. Ele é um livro super importante da literatura argentina, a Sarah Gadiardo é uma autora muito importante da literatura argentina, mas ela infelizmente só foi reconhecida mundialmente quando entrou na lista do Piglia, da literatura de língua espanhola, né? mais importante, assim, uma biblioteca que ele montou com o que seria essencial. E então, esse livro foi retraduzido, ou traduzido pela primeira vez pra diversos países, e a tradução dele por si própria conta com muitas dificuldades, porque a Sarah Gadiardo, ela visita o sul da Argentina, conhece um povoado indígena, e conhecendo Eise Ruaz, esse personagem que existiu, ela decide escrever a história da vida dele, é claro que romanciada, funcionalizada, e ela se utiliza de alguns recursos verbais da língua indígena, e ela tenta construir um romance que muitas vezes é comparado com o Grande Sertão Veredas, do Rosa. Quando eu li, eu percebi essa semelhança, mas eu acho que é interessante dizer que não é um livro tão difícil quanto o Grande Sertão Veredas. Eu não li o Grande Sertão, eu comecei e parei, e não pela dificuldade, mas por questões pessoais, só que o Eise Ruaz, ele é muito mais fácil de entender. Quando você entende a chave da leitura, o livro realmente flui, porque ele não é um livro de acontecimentos, ele é um livro de acompanhar o personagem por algumas situações cotidianas. Mas o que a Sarah Gadiardo tira dessa história é simplesmente incrível. Todo o debate que ela faz de colonização, igreja, é sensacional. Esse vídeo aqui provavelmente vai sair lá no canal da Tati. Então, se vocês não seguem ela no arroba valerumlivro aqui no YouTube, sigam, porque vocês têm que ficar em dia com essas nossas resenhas colaborativas, que eu pessoalmente tenho amado fazer, tenho amado o resultado. Depois, com a Tati, do arroba na contracapa lá do Instagram, eu tenho participado do grupo de leitura do Gabriel Garcia Marques em ordem cronológica. Então, no mês passado, eu mostrei pra vocês que eu tinha lido O Arrevoada e agora eu li Ninguém Escreve ao Coronel. É uma novelinha curta também. A resenha dos dois deve sair junto, exatamente por serem livros bastante curtos. E foi muito bacana de ter participado, porque esses livros do Gabriel Garcia Marques crescem muito quando a gente começa a debater conjuntamente. E eu sinto que esse livro é um livro que me captou muito facilmente pela emoção, mas que eu não tinha realmente compreendido ele até o momento em que a gente conversou. Ele vai contar a história então de um coronel que tá há mais de não sei quantos anos, 30, 40 anos, aguardando receber uma aposentadoria que lhe é devida pelos seus serviços prestados. Então, toda semana ele vai no correio e aí o carteiro diz Ninguém Escreve ao Coronel. E ele volta com as mãos vazias. Esse livro vai falar sobre pátria, sobre colonialização, vai falar sobre espera, vai falar sobre projeto de futuro, vai falar sobre um projeto da América Latina e tudo isso em 90 páginas. Então, ele é um livro sensacional. Eu recomendo muitíssimo. Inclusive, é um livro que eu recomendo se você nunca leu nada do Gabriel Garcia Marques. Ele também, assim como o anterior, como eu comentei aqui, tem algumas referências assim, Anos de Solidão, Macondo, Coronel Aurelino Buendia. Dá até vontade de começar a construir uma linha do tempo de como isso funciona dentro do Gabriel Garcia Marques. Inclusive, se você souber de algo do tipo que já foi feito, comenta aqui embaixo porque eu adoraria ver isso feito. Depois, pro Clube da Leitura Nelly Siqueira do metrô de São Paulo, eu faço vídeos pra eles há quatro anos, se não me engano, desde que o clube foi fundado. Então, eu gravo teasers que passam no sistema interno do metrô. E tem sido muito gostoso fazer esse trabalho de incentivo à leitura. E esse mês, eu fiz o teaser de Mamãe e Eu e Mamãe da Maya Angelou. Esse livro aqui, eu virei à noite lendo e terminei ele de um dia pro outro. Foi minha primeira experiência com a Maya Angelou, apesar de eu já ter dois outros livros aqui dela. Basicamente, esse livro é uma biografia afetiva da relação dela com a mãe dela. Ela foi criada pela avó e depois ela encontra a mãe mais velha e ela cria já essa relação quando ela já tem alguma capacidade cognitiva de entender verdades, mentiras, relações afetuosas. É muito interessante e a relação dela se construindo com base não na inerência que parece haver entre mãe e filha, mas sim realmente numa construção mútua é muito bonito. Eu virei à noite lendo, achei encantador e tô louca pra ler outros livros da Maya Angelou e poder fazer um vídeo um pouquinho mais elaborado pra vocês. Por fim, nas leituras concluídas desse mês, eu tive o prazer de receber a ligação de um amigo querido meu, o Rafa, que lá no Instagram ele é o Rafa Litch, pra quem conhece, pra quem não conhece, dê uma olhada, um dos melhores conteúdos publicados lá no Instagram com certeza do Rafa. Ele tava fora por questões pessoais, né, da produção de conteúdo e ele tem um curso chamado Estante Distópica em que ele estuda distopias com o pessoal e aí a última que ele tinha dado o curso mas ele não tinha finalizado era então o Perfura Neve desses três autores europeus que é o Lob, Rochette e Legrand. Então são três histórias que são contadas aqui dentro e cada uma delas tem uma divisão aí de autores porque o autor que cria realmente essa história que é o Lob ele morre depois de um tempo e o seu editor e o quadrinista que faziam os desenhos mesmo continuam a produzir histórias. pra quem tá reconhecendo esse título o Perfura Neve Snowpiercer essa é a quadrinho né, a HQ que dá origem tanto ao filme quanto à série Snowpiercer que no Brasil foram traduzidas como o Expresso da Manhã então vale muito a pena ver o filme eu já vi eu vou ver depois a série com certeza eu, o Rafa, o Mário que toca esse projeto com ele e a Carol do Cartas para a Carolina lá do Instagram fizemos uma live que foi transmitida simultaneamente aqui e lá no canal deles no Estranho Escritório então você pode conferir já o que eu achei dessa HQ e essa é a minha HQ do mês tô tentando ler aí uma por mês e tá dando certo até então já se foram três e agora comentando com vocês brevemente as leituras que estão em andamento a primeira delas é a leitura do Catarys e o Devastos no Paraíso eu atingi a última meta participei do encontro nessa semana e na semana que vai começar amanhã seguirei lendo a meta a gente tá ali por volta dos 37% a ideia é que a gente termine esse livro em junho aí você pode pensar gente, mas tá muito perto pra 37% tem muitas notas no final e quando a gente coloca no Scooby acaba não contabilizando essas notas como parte da leitura então quando chega no final dá um grande salto tá sendo uma leitura interessante muito mais fácil do que eu imaginei que seria mas tá sendo muito gostoso compartilhar com o pessoal com as meninas lá do Catarys se você tem interesse de ler uma obra como essa com a gente venha participar do Catarys pra ficar nessa temática já a gente colocou o encontro de março do Catarys pro comecinho de abril porque era melhor pra todo mundo e o livro que a gente tá lendo e que eu não terminei ainda mas terminarei hoje é o Semente de Bruxa da Margaret Atwood esse livro aqui ele é um reconto da tempestade em que um professor de teatro vai fazer essa peça do Shakespeare com um grupo dentro de uma que são encarcerados prisioneiros dentro de uma penitenciária pra executar uma vingança dele mesmo contra algumas figuras políticas ali daquele espaço devo terminar hoje estou ansiosa pra concluir o meu primeiro livro da Margaret Atwood quem quiser participar do grupo que tem a recompensa de ficção científica nós vamos ler no mês que vem no famoso abril que na verdade é agora já que eu tô gravando no dia 2 a gente vai ler o Além do Oceano da Magia Lund e se você quiser comprar esse livro o Semente de Bruxa ou o Floresta é o Nome do Mundo lá no site da Morro Branco você pode usar o cupom BARBARIE30 que ele vai te dar 30% de desconto nas suas compras então sendo apoiador ou não aproveite esse desconto mas considere ler com a gente que é muito mais gostoso eu tava lendo com os amigos meus no começo do ano um apartamento em Urano do Pouba Apreciado Crônicas da Travessia a gente tinha parado porque um deles tinha ficado com dificuldade de ler mas hoje pela manhã eu retomei eu li mais dois artigos aqui já mandei mensagem no grupo pra gente começar as nossas trocas e estamos retomando oficialmente essa leitura por último mas não menos importante talvez o livro que eu mais empaquei durante esse mês eu comecei ele na verdade no dia 26 de fevereiro pro grupo de calhamaços latinos e é O Homem que Amava os Cachorros nesse momento que eu tô falando com vocês eu estou na página 379 e ele tem antes da nota de agradecimento 585 ele é um livro que ele tem uma densidade política histórica muito grande e nesse momento em que eu não tava conseguindo ler muito foi muito difícil de lê-lo nesse caso por exemplo eu fui lendo aos pouquinhos mas eu não consegui ler o que eu normalmente leria pra bater a meta então participei do encontro sem ler mas tá tudo bem esse livro vai contar então vai ser um romance sobre o planejamento do assassinato do Trotsky Leon Trotsky né e a vida dele no exílio também né então tem três narrativas em separados duas delas tratam disso uma terceira mais ficcional do próprio homem que conhece a história da do planejamento do assassinato do Trotsky então a gente tem três linhas narrativas todas elas muito cheias de história no sentido da história com H maiúsculo e isso dificultou um pouquinho o meu andamento pelo livro mas só desde ter tido um encontro já com as meninas e ter descoberto muitas coisas de ter reparado melhor em algumas coisas de ter elaborado melhor em algumas coisas já me anima muito pra ler esse livro é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram se gostaram se inscrevam no canal clicando no inscrever-se aqui embaixo ou na bolinha com o meu rosto que vai aparecer também na tela não se esqueçam de deixar o like pra ajudar a divulgar muito o vídeo na plataforma o Chico estava arrancando e mordendo os cadarços do meu tênis por isso eu trouxe ele pra cá mas não custa nada mostrar uma fofura dessa pra vocês né gente é isso espero mesmo que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima tchau tchau